Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prenda ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes os detalhes de encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás E aqui do meu lado está nada mais Nada mais do que o Pato Neto É de nossas horas, dá saudades dos meus tempos de jogo Muito bem, estamos de volta, clima de festa Muita expectativa, você já viu a torcida gritar é campeão Reasco Aí está, autoriza a avião Roberto Lopes Tentativa de passe Um gol Devotando a bola Um gol, um gol, um gol por aqui Devolando-se surpresa Como é gostoso o Vânjo da Bézzi Olha o replay desse gol 1 a 0 até agora Mas a defesa viveu bons momentos Recebeu o retrospecto do time Um equilíbrio muito grande ao longo de toda uma grande equipe Mas essa vantagem dá tranquilidade ao time todo Olha o chute E ela vai pro gol E ela vai pro gol Espanha o goleiro Escanteio marcado Falta, falta perigosa E agora ele vai bater Pegou o goleiro Leva bem, partiu Deram liberdade Ele vem E agora ele vai pro gol Lindo a jogada. Um gol do ponto livre. Ele teve o sete ali. Ele sabe disso. Olha o replay desse gol. Um gol do simbolinho de futebol. Que coisa linda, Éber. E ainda tentam reagir. Passa a bola de entrar. Espalmou o goleiro. O goleiro respira aliviado. Passa com perigo. Essa foi pro golpe. Ganha o lateral. Todos os gols, tudo que aconteceu até agora nessa rodada da Liga dos Campeões da UEFA. Você tem no nosso intervalo daqui a pouquinho. Olha o chute para o gol. Nossa, o goleiro nem se assustou com essa. Levou o azar nesse lance. Foi uma boa. Falta aí. O juiz já autorizou. Onde será que ele vai bater? Batida direta. Mandou para fora. Valeu a tentativa. Mandou o carrinho. Jogou do outro lado. Falta. Está autorizado. E agora ele vai bater. Não entrou por muito pouco. Na Record, todos os grandes jogos do futebol internacional, você confere aqui na tela da Record. Ainda dá tempo de empatar, mas o jogo está terminando. Nossa, parece... Ainda tenta um gol de empate. Escanteio. É escanteio. Tem que caprichar na cobrança. Aí está. Final do primeiro tempo. Mexeu na bola ali. Está valendo. Bola de esputa de bola por ali. Vai tentando chegar o atal... E é pênalti. Pênalti. Pintou o amarelo para ele. Primeiro Caetano do jogo. Vamos ver aí no replay. Chesse incrível. Gol. Que tranquilidade. Ele se marca em que o olho. Que peraça do fute. Fica difícil para o goleirão quando o jogador joga bem assim na bola, hein? Percebem que a linda e sem jogador. O senso de oportunismo... Eles tinham muita vantagem, mas ainda não estão satisfeitos. O agate precisa de um milagre para furar a defesa. Ela tentativa de longe. Jogou do outro lado. Vai bater para o gol. Não bateu bem na bola. O goleiro nem se preocupou. E ainda tentam reagir. Pênalti claro. Pode apostar, meu amigo. Ele está apontando a marca do pênalti. Um, ele já tinha o amarelo. Está expulso de campo. Esse já vai para o chuveiro mais cedo. Acabou a participação dele na partida. O gol! 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 Que campeonidade na pebrança! O gol! 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 E isso mais um. Eu acredito que nós. O gol! Eles estão disparando na frente Fogou bem na bola Olha a vibração dos torcedores Olha que beleza de gol Olha o replay desse gol Olha a vibração dos torcedores Eu acho que não dá para esperar uma reação Isso que é um verdadeiro massacre Partida para o gol Espalma, goleiro Escanteio marcado Já era o jogo, acabou 5 a 0 Uma vitória maior Que dá moral ao time Aposto que o treinador gostou muito E aí E aí Obrigado.